Muito bem, de volta com o TVC Agora, deste feriadão de 20 de novembro, data que marca aí a conscientização, né, do feriado de conscientização das pessoas negras. Então, muito bem. Vamos direto para as ruas de Três Lagoas com a Ana, porque vai falar da programação da Feira Central. Ana, bom dia novamente. Olá, bom dia novamente, Isael, a todos que acompanham a TVC Agora. Pois é, Isael, nós estamos aqui na Feira Central de Três Lagoas, que funciona hoje, neste feriado. Afinal de contas, hoje é quarta-feira, hoje é dia de funcionamento da Feira Central, para a gente falar um pouquinho sobre o funcionamento da feira, da programação, porque tem novidades, inclusive, agora para este final de ano. Eu vou conversar agora ao vivo com a Aline Salviana, ela que é presidente da Associação dos Feirantes. Aline, hoje quarta-feira, hoje tem feira? Tem, tem sim. Qual o horário de funcionamento? Hoje o portão abre às 16h e vai ter às 22h e temos os dois setores hoje funcionando, a praça de alimentação e o setor do hortifruti também vai funcionar hoje normalmente. E hoje tem uma programação especial, porque hoje tem shows. Sim, sim. Hoje tem o show do Xande e a sexta-feira, para o seu happy hour, vai ter o Beto Salles. Hoje funcionam, então, as duas apartições, tanto a parte do hortifruti, quanto aqui da frente, a alimentação e na sexta é só a parte da frente. Isso, correto. Na sexta-feira é só a praça de alimentação que abre, o hortifruti não abre porque eles abrem de madrugada no sábado, né? Aí não tem como. Por ser um feriado, as pessoas têm tradição de vir à feira? Sim, graças a Deus a gente percebe que de mês em mês a gente percebe que está melhorando a movimentação, principalmente nos feriados. As pessoas já colocaram já na sua agenda que a feira é o nosso ponto turístico de Três Lagoas, né? Aqui você consegue comprar o seu legume, sua verdura, fazer a sua compra e vir aqui se alimentar, curtir um show bem agradável com a sua família, come de tudo. Que aqui você quer comer um pastel, tem. Aqui você quer comer um carreteiro, tem. Quer um boboque. Tudo que você imaginar aqui na feira, nós temos. E a gente sabe que, por exemplo, no sábado as pessoas vêm muito para comprar verduras, né? Hortifruti. E durante a semana, assim, quarta-feira, as pessoas também compram hortifruti ou fica mais na praça de alimentação? Compra também. Por quê? Tem pessoas que, pelo seu serviço, não conseguem vir ao sábado, né? Então, assim, até pelo horário, porque aqui no sábado o hortifruti, como ele começa de madrugada, ele encerra o atendimento muito cedo. Então, o que eu percebo? Que esse cliente, que ele não consegue vir ao sábado, ele vem na segunda e na quarta fazer a sua compra. Olina, a gente está vendo aqui, inclusive, olha só, prêmios, né? Na verdade, brindes, né? Bicicleta, liquidificador, ferro de passar roupa, enfim, tem vários presentes aqui. Vocês estão com uma promoção? Isso mesmo, é a nossa promoção de final de ano aqui da feira. Você pode comprar no setor do hortifruti ou aqui na praça de alimentação e pedir o seu cupom, tá? Preenche e coloca aqui na urna. No dia 23 de dezembro, às 20 horas, vai ser feito o sorteio. Aí vai ter o primeiro sorteio, que aí vai ser... E tem mais presentes para chegar, tá, gente? Está faltando aqui ainda. Tem mais presentes para chegar aqui. Aí, a população de Tras Lagos, os nossos clientes, estão convidados a fazer essa compra e ganhar e concorrer, aliás, né? A esses montes de prêmios. E para concorrer, para participar da promoção, como que faz? Tem um valor estipulado? Como que funciona? Então, cada box está com o seu valor, com o seu critério. Por quê? Eles têm... Como tem cada um que vende um tipo de produto e vários valores, a gente não conseguiu estipular um valor fixo. Então, cada um... Você pode chegar no box onde você for comprar e pergunta, qual o valor que eu posso comprar para concorrer? Aí, ele vai explicar melhor para você, porque cada um tem o seu, né? E você já pode pegar o cupom para concorrer aqui na nossa urna. Já está valendo a promoção? Já, já está valendo. Desde o dia 6, sábado passado, começou e já está bombando. E a gente vê que a feira também já está decorada, em clima de Natal. Sim, sim. A gente já fez a nossa decoração para casar com essa decoração linda que a prefeitura nos presenteou aqui na frente. Eu ouso falar que aquela árvore que tem ali, a nossa árvore, é a mais linda da cidade, que ela parece uma queima de fogos, né? Então, assim, eu convido toda a população de Três Lagos a vir participar, a vir conhecer a nossa decoração externa, a nossa decoração interna e vir degustar e fazer suas compras no Hortifruti. Mas está tendo brinquedo para as crianças também? Não, é só os brinquedos ali na área externa mesmo, que é do pessoal ali do parquinho que já estão há anos acompanhando a feira desde a época da rua. Mas a gente vai tentar fazer uma programação diferente ainda perto do Natal. Vai vir novidades por aí ainda. Então, hoje fica aí o convite para as pessoas comparecerem aqui, né? Sim, venham para passar o seu feriado aqui na Feira Central. Obrigada, Lívia. Obrigada, eu. Está aí, né, Isabel? A gente conversou com a presidente da Associação dos Feirantes, falando então desse funcionamento da Feira Central. Hoje, quarta-feira, a Feira Central funciona. Começou a chover aqui em Três Lagos neste momento para trazer um pouquinho mais de alívio para esse calorão, porque estava quente, hein? Agora está um pouquinho mais fresco. Uma chuvinha fina, uma chuvinha calma, que não atrapalha as pessoas virem para a feira. Não atrapalha a programação porque a Feira Central é coberta. Então, as pessoas podem vir tranquilamente com seus veículos, tem um amplo estacionamento e as pessoas vão ficar aqui no lugar aconchegante, coberto, né? Tem ventilação. Hoje tem shows, inclusive, show à noite. Então, essa é a programação da feira. Inclusive, agora para dezembro vai ter toda uma programação especial. Eu, Isael Espíndola, já vou até reservar aqui essa mesa, viu, Isael? Assim que você terminar o TVC, logo mais à tarde, às 16 horas, essa mesa já está reservada, já vou garantir o lugar, tá? Para você, Natan, Mari, para toda a nossa equipe, sentar aqui porque hoje o happy hour é por sua conta, viu? A conta você vai pagar hoje, tá bom, Isael? Volto aos estudos com você. Tá certo, Ana Cristina. A primeira rodada, eu garanto. A segunda Mari fica por conta da Mari e assim nós vamos fazer o nosso happy hour do feriado de consciência negra.